Olá pessoal, vou apresentar a vocês aqui uma excelente opção aqui no bairro Aeroporto Bem próximo à Avenida Virgírio Távora, próximo ao supermercado econômico Medindo 7,5 por 22 Imóvel com excelente acabamento Garagem aqui para 3 carros pequenos Forro rebaixado com detalhes, iluminação e LED Piso porcelanato Esse imóvel tem 3 dormitórios, sendo um suíte Vou apresentar aqui a vocês Suíte Primeiro elétrico No banheiro social Segundo dormitório Aqui o terceiro Todo já com pré-disposição para ar condicionado, TV a cabo e etc Esse imóvel tem 118 metros quadrados de área construída Excelente localização Apenas uma unidade disponível na planta Coberta em plato e banda Área externa Uma terra parte Esse imóvel está disponível no valor de 220 mil reais Maiores informações São isso Entrar em contato E aí